A oficina ambulante Bem guarnecida, bem equipada Toda a bancada, armário Tem tudo, tudo que uma oficina precisa ter, tem para socorro Bacana também, uma Toyota Land Cruiser Exclusiva da Suíça Unido de Toyota, nunca tinha visto mesmo Super diferente Pode acoplar junto Fechado Diferente, estilo meio retrô Legal O que vocês acharam? Vão comentando aí, gostaram?